Deca é melhor do que Durateston? Hã? Alô, 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 alô! Estão de volta pra cá, não me faz, sou louco, não me faz. Uso máscaras! Tem esse canal, fala de suplementos e outras paradas Seja bem, e se inscreva no canal básico Já, 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 já Já começa a se inscrever no canal Acionando o sininho, dando aquele like Pra crescermos sempre, 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 sempre Juntos Já sabe né Não sou médico, não sou nutricionista Não sou nada, não estou aqui pra indicar Nada pra ninguém, eu apenas passo pra vocês A minha humilde opinião Ao longo de 20 anos hormonizando E passando também aí a experiência Das coisas que deram certo e das coisas que deram Errados, vocês filtrem Essas informações e devem dar a melhor forma Possível pra vida de vocês Parceiro entrou lá no grupo e soltou essa Falando que Dec é o melhor danone do mundo Melhor do que qualquer tipo de Testosterona, não tem pra ninguém Nós estávamos numa discussão lá sobre a Situação da Durateston da Aspa E se vai voltar, se não vai e tal Isso aí é uma discussão que quase todo dia tem lá no grupo E o Maromba entrou no meio da discussão Mandando essa, Durateston não saia pra nada Seja de farmácia, underground, ou Paraguai, ou México, ou enfim Seja de onde for, o que manda é a Deca Que hoje ainda se tem aí nas farmácias por todo o Brasil De acordo com ele, o melhor ciclo é Deca-Uni Ou se for utilizar com algum ATS, fazer ali a Deca-Base Seja aí na proporção de 300, 400 miligramas de Deca Junto com 100, 200, no máximo 300 miligramas de Testo Ciclos aí de 10, 12, 14 semanas De acordo com ele, a Deca é que manda Que dá mais força, menos colateral E tem um resultado muito mais rápido Ele também destacou dos poderes ali da Deca Com relação à lubrificação das articulações De acordo com ele, é a melhor coisa que tem As articulações ficam bem lubrificadas Não tendo problemas de lesão É claro que o maromba foi reteado lá no grupo O que acaba acontecendo? Não é nem pelas informações ou opinião que ele deu É pela forma com que ele falou Lá no grupo, a marombada geralmente não respeita Quem já chega falando Olha, é isso e acabou Quem pensa contrário, tá errado Não é bem assim que funciona É na verdade uma troca de ideias Eu respeito a sua opinião Mas vamos conversar, quem sabe você não faz aí Não consiga que eu mude de ideia Ou que eu mude a sua, né, a sua ideia Mas dependendo de como que tá a rede do maromba Ele já chega com os dois pés na cabeça E aí não presta A grande maioria dos marombas lá no grupo Acabaram reprovando ali A atitude do maromba Dizendo o seguinte Que Deca realmente tem um poder anabólico muito bom Um efeito prático muito bom Mas dizer que Deca é mais forte do que Testo? Não, né parceiro Aí não Aí forçou a amizade Inclusive questionaram lá Como que ele utiliza Ele utiliza ali na forma de Decaone Ou mesmo ali na Deca base Qual é a forma que ele utiliza? De acordo com ele Atualmente ele está utilizando Decaone Apenas 50mg por semana Sim, marombas É isso que eu acabei de dizer Ele está utilizando Decaone Apenas 50mg por semana É óbvio que ele não vai ter colaterais É óbvio que ele não vai ter efeito prático nenhum Na minha humilde opinião Mas como eu volto a dizer Aqui no grupo Existe a individualidade de cada um Isso é um fato O que acaba acontecendo? O que dá certo pra mim Pode ser que não dê certo pra vocês E isso a gente acaba respeitando Daí a troca de informação aqui Mas dizer que 50mg de Deca vai botar o shape E é melhor do que testo Aí realmente eu discordo O maromba nem pediu minha opinião Neste caso Não soltou aquela brava Mas eu achei ali por obrigação De dar a minha opinião Falei com ele Falei, filhão, olha só Com relação a Deca Eu concordo com você É top Realmente funciona Mas tem que ter uma quantidade um pouco melhor Na minha humilde opinião Claro, 400mg por semana Top Pra mim dá muito certo Mas eu tenho que estar ali mandando Ou uma quantidade igual Ou superior de testo Seja duratestão Depois terão um propionato E não tá Seja qual for Senão a minha libido vai lá pra baixo E aí complica todos os outros níveis hormonais Eu inclusive Trocamos uma ideia lá com o Ambex Ele soltou a brava Falando, olha Se eu mandar a Deca Oni Meu estradiol fica todo zoado E zoando o estradiol Eu zoa todo o resto Minha produção natural De testo Vai embora Meu FSH, LH Zoadaço Não tem como Não tem como Botar no shape Seja fazendo um treino pegado Ou mesmo uma dieta mais restrita A Deca vai arrebentar com tudo No fundo, no fundo O que eu observo É que as marombas Quando utilizam Deca Oni Ou quando exaltam demais Os poderes da Deca Geralmente não estão nem aí Com relação a libido Ou porque é solteiro Ou porque enfim Não tá afim mesmo E dane-se O importante é botar o shape E principalmente leva pro lado da força Então realmente ali Em grandes quantidades de Deca Oni Você tem sim muita força Com relação a questão da lubrificação Eu mais uma vez discordo Já postei vídeo aqui Já dei minha opinião com relação a isso Mas como o Maromba tocou no assunto lá Eu vou falar de novo Ficar utilizando ergogênico Com objetivo de lubrificação Com objetivo de articulações Na minha humilha opinião É um erro A não ser que o médico te receite Você tá ali com um problema Artrite, artrose Não sei mais o que E o médico prescreve ali a Deca Pequenas quantidades Por semana Pra aquele objetivo Ok, top Agora pra efeitos estéticos Ah não Eu tô mandando 50mg de Deca A semana Não é pra botar o shape É pra dar uma lubrificada Ali na minha exaltificação Ah mano Para Para Não dá Aí não dá não O Lambex Inclusive levantou lá A questão da condroitina Glucosamina Que eu já falei aqui no canal O que é muito melhor Pra esse objetivo De lubrificar as articulações Ou mesmo auxiliar ali Naqueles treinos mais pegados Muitos parceiros Muitos marombas Utilizam ali o MSM Utilizam ali o enxofre Também como alternativa Pra isso Agora Ficar utilizando a Deca Só pra isso Eu particularmente Não utilizo Com relação a questão da testo É pra rir né mano Assim Minha opinião mais uma vez Falar que a Deca É melhor do que a testo Eu acho complicado Eu particularmente Prefiro Fazer ali o empilhamento A Deca Com uma testo Algum tipo de testo Óbvio que hoje A situação está bem difícil Com relação a duratestom A marombada está indo Para o underground Como eu já falei aqui Mas é aquela coisa Pede uma testo Ah principalmente A longo prazo Tem maromba aí Que está mandando 10, 15, 20 semanas Ali de Deca Mas igual o parceiro Mandando 50mg 100mg Eu já sei Eu já sei Vai ter maromba Que vai vir aqui nos comentários Oi Eu utilizo Deca Onde 400mg Você manda E está de boa Minha limita Está top Tá Aí quando vai ver É marca underground Que dos 400mg Mal mal tem 50 Aí é complicado Porque de farmácia Ninguém manda 400mg Porque fica caro É um fato Então na hora que comentar aqui Conta a história direito Parceiro Conta a história Tem muito maromba aí Pera com leite Que vem aqui fazer uns comentários Desse tipo Que realmente aí É bem complicado Acaba sofrendo hate E bota a culpa em mim Não é Você comenta aqui E a marombada vai E responde embaixo Mas eu quero saber A opinião de vocês Vocês sabem como é que é Tenham responsabilidade Nos comentários Comentem aqui embaixo Qual a opinião de vocês A deca realmente é melhor Do que a testo Não A testo é muito melhor Do que a deca Não Tem que ter um empilhamento Um depende do outro Depende da estratégia Vai derrubar a libido Não derruba a libido Essa questão da deca Derrubar a libido É lenda Comenta aqui embaixo Sabe como é que funciona Aqui no canal É uma troca A gente vai aprendendo Vamos aprendendo juntos Independente de qualquer coisa Manda água Manda água sempre Beba uma água marombas Independente de qualquer coisa Mande água marombas Beba uma água Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado por acompanhar até agora Peço encarecidamente Que dê aquele joinha Se inscreva no canal Comente Isso ajuda demais Um canal a crescer Cada dia mais Obrigado mesmo de coração Estamos juntos Aquele abraço